Eu e você Vai dizer que é impossível o amor acontecer Se eu dizer que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir na minha cara Eu já conheço teu sorriso em teu olhar Teu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso Sinto dizer que amo mesmo Dar bem pra disfarçar Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe sermos mais somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Me olho contra a mão E quando eu finjo que eu esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo me aproximo Mas, se é E te perder de vista assim É ruim demais, se é E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirar a dor Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te reencarar Pra não dizer De novo mesmo assim A coisa é falar Só vou falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder meias verdades Você conhece o meu sorriso Lê o meu olhar Meu sorriso é só disfarce Do que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirar a dor Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer na tua vida E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais Se é E te perder de vista assim é ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirar a dor Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer na tua vida Não é que eu queira Não é que eu queira Obrigado Obrigado Não é que eu queira